Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é André, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos fofoca? Sim gente, porque fofoca boa é fofoca compartilhada. Hoje vamos àquele quadro que a gente ama, que é perfumes que a gente gostaria que as empresas trouxessem de volta, né? É o que a gente pede. E esse aqui da Natura vocês estão sempre me pedindo, então eu falei, vamos fazer essa corrente do bem, colocar aí no grupo do Zap Zap, das amigas, dos amigos, quem sabe a Natura nos ouça, né? Já vai trazer agora o Flor do Ar, vai trazer o Crisca Flores, vai trazer Luna Ruby, vai trazer, qual era o outro, gente? Mais um. Esqueci gente, são tantos perfumes que estão voltando, então vamos fazer essa corrente do bem. Então hoje vamos falar dele, o Nassomos, né gente? O Nassomos aí deixou muitas saudades, eu simplesmente, eu amo. Ele veio em 2023 e ele sempre, essa linha vermelha, ela sempre vem no meu vermelho, todo ano na Natura. Então veio o Nassomos, veio o Nassomos, veio no Instinct, então é difícil voltar, né gente? Mas às vezes no Outlet aparece, apesar que faz tempo que ele não aparece. Gente, ele é maravilhoso. Isso está classificado como Floral, está no topo, ele tem a laranja e a bergamota, no coração da Havana, jasmin, rosa e no fundo sândalo e baunilha. Então ele tem uma saída mais cítrica aqui da laranja e da bergamota, depois ele vai ficando um adocicado, dulçor aqui da baunilha, tá gente? Então ele vai ficando mais adocicado, mas não é aquele adocicado de vontade de comer aquela baunilha de doce, de bolo. Uma baunilha mais sensual, mais moderna, mais mulherão. Ele é uma delícia, gente. Ele lembra, assim, né? Um primo aí do Good Girl, né? Ele vai nessas linhas olfativas. Nossa, gente, ele é maravilhoso. E aqui nós temos o sândalo que deixa ele lá no fundo uma madeiradinho bem leve, tá gente? Mas ele é bem leve. Na minha pele ele fica mais essa nuance aí do dulçor da baunilha, com essa pegada síntrica, né? Da laranja e da bergamota. Ai, gente, ele é maravilhoso. Tem um tiquinho, tá gente? Um leve toque aqui, atalcadinho. E eu queria muito, muito que esse perfume voltasse, gente. Ele é maravilhoso. Fixação, gente. Fixa mais de oito horas, né? Projeta mais de uma hora e meia. Ele é muito bom, gente. Entre ele, o Uninstinct, que foi também lançado, eu gostei mais do Somos do que do Instinct. Comentem aqui que a gente fofoca, né? Comentem aqui se vocês gostaram mais do Instinct, do Somos, enfim. Vamos ver esse ano, né? O que vai vir aí no meu vermelho. Quem sabe volta, né? Vamos fazer essa corrente do bem, meu povo. Já coloca aqui, hashtag, perfume que você quer que a Natura traga de volta. Vou deixar aqui abaixo, tanto fixar nos comentários, quando a descrição do vídeo, o link clicar no meu espalho digital e com meus cupons de desconto. Aproveitem que tem muita promoção. Todos os perfumes estão praticamente no desconto. Provencinho, tá valendo muito, muito a pena. Agora é a hora de vocês adquirirem o perfume de vocês. Tá valendo muito, muito a pena. Corre lá pro meu espaço e aproveitem e usem o meu cupom aí pra ter mais desconto, né? Mais promoção. Gente, tá fazendo barulho, é o meu ventilador. Porque assim, eu tô com um problema de gravar porque tá muito quente. O meu estúdio aqui, ele é muito pititiquinho. Além de pititiquinho, fica essas luzes muito na minha cara. E eu acabo suando, e vou suando, e vou suando. Aquela loucura, aquele suador, aquela coisa, né? Então é isso, meu povo. Já coloquem a hashtag perfumes que vocês querem que vão. Olha a caixinha dele, gente. Coisa mais linda, né? Ó. Ele vem em 75ml. Então é isso, meu povo. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.